Eduarda Me contam aonde está, é claro eu vou correndo Minhas amigas dizem que eu estou enlouquecendo Cada dia há mais o que eu estou fazendo Por algo que não é meu, mas quero tanto arriscar Quando passa com ela, nem segura a mão dela Eu sei que isso é errado, mas não custa desejar De madrugada me espera, a janela tá aberta A gente foge pra longe com você ou pra qualquer lugar E se com ela ficar amado Vamos fazer assim, vamos ser felizes Felizes os quatro Segredo nosso, claro E se com ela ficar amado Vamos fazer assim, vamos ser felizes Felizes os quatro Segredo nosso, claro Em nosso quarto Em nosso quarto Em nosso quarto Só no nosso quarto Eduarda Quando passa com ela Nem segura a mão dela Eu sei que isso é errado, mas não custa desejar De madrugada me espera A janela tá aberta A janela tá aberta A gente foge pra longe com você Ou pra qualquer lugar E se com ela ficar amado Vamos fazer assim, vamos ser felizes Felizes os quatro Segredo nosso, claro E se com ela ficar amado Vamos fazer assim, vamos ser felizes Felizes os quatro Felizes os quatro Segredo nosso, claro Em nosso quarto 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 Legenda Adriana Zanotto